Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Diago e estamos aqui para uma nova série no canal, galera, é isso aí Lego Os Incríveis aqui pra vocês, galera, vamos pressionar aqui o corre botão, estou muito animado com essa série Já vou pedir ainda pra você deixar o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações que é de extrema importância, ok? Então, sexta? Na sexta Os Incríveis 2 Esse é o fim, esse é o comecinho dos Incríveis 2 Olha lá É o comecinho, é o comecinho puro Acho que não vai rolar o Incríveis 1 Peraí Dos dois filmes Sei lá Vixi E ele está perdendo a máscara Ferrou, 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 brother Sem parte ele ferrou Olha aí, eu amei aqui meu auge, né? Porque tem meu auge, tem que soltar alguém de um lado A senhora em crime, né? Está meio quebrado Olha lá E a Violeta procurando a máscara, brother Ah, Toninho Oi Ah, eu não sou quem você acha que sou Não imagino Só sabe que o nome dele é Toninho, né? Será que a primeira missão vai ser já aí, brother? É bem assim, mano, não é muito assim Quer dizer, eles fizeram algumas adaptações, né? Tipo, essa calça aí Olha lá Caraca, não está muito igualzinho, velho Incrível isso Chegou É, mano O mané foge, velho Tchau Esse menino queível agora tem que se virar, brother Vou usar uma máquina gigante para essa espiracidade Temos que impedir que o Beto fumou no trilho Ae, molequeira Só bora, filho Declaramos guerra ao mundo na superfície Nunca vamos impedir Oi, mano, o maluco ali dançando, velho Derrote cinco escaladores Aqui, galera, já estou confiolando Tá Com bolinha Bolinha, ele faz isso, ó Tá, se eu só Se eu só aperto o bolinho Aqui Quadrado Ah, moleque Deixa a quadrada apertada Alguma coisa? Talvez Não Puta mentira, mano Que forte, velho Aqui Eu vou quebrar, né, para conseguir, ó Ah, cubo de ataque Hum, moleque Entendi Tá Estou quebrando aqui, galera Antes de enfrentar os inimigos, né Vamos explorar aqui um pouco o cenário, ó Você percebe que o negócio está indo na cidade, né E Não tem limite de tempo, né Então a gente poderia ficar aqui infinitamente Mas não é isso que queremos fazer hoje Fala, amigão E aí, brother Tranquilo, molequeira Nossa, a gente se deu muito mal, velho Tá Eu vou fazer isso, mano Nossa, eu tenho que fazer elástico Bolinha e quadrado Entendi Opa, filho Tá loucão, né Pô, ela foge Peraí, mano Peraí, mano Assim, ó Quadrado Rui Rui Jogando lixo fora Olha o coração desse jogo que é diferente, mano Cada jogo muda, né, um coração Vocês são muito com mim, é na hora de punir Tchau Ah, é molequeira Já fui, né Ataques aéreos Eita Não, moleque Entendi O louco, brother Nossa Pancadaria Ah, tá Ah, entendi Beleza Tchau, filhão Ó, o ataque esmagador, velho Vai, filho Tchau Derrote o escavador atordoado com pancadaria Novo golpes Tchau, filho Certo Agora eu vou pra aquela parte Segurar com o adeado O que é isso? Haha Como que a gente sabe Que o super tá carregado, né Vixe Vai, mulher Vixe Helena Aê, mano Gelado É Gelado Adicionado é aqui Beleza Calma aí, velho Deixa eu coletar aqui, né Segurar Tá, velho Já tô ligado Pera aí Tá Ah, tá Entendi Pera aí, pera aí, pera aí Vai, brother É, meu irmão Já tô ligado Ó, ó Tudinho Já foi, hein Eita Mamando, né Agora eu entendi É, papão de gancho O portal Beleza 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 Eita Me xinga Eita Pera aí Vou morrer Muito podes Pera aí Deixa eu pegar aqui Certo Esse jogo Tá da hora Tá muito fiel Ao fundo Tá muito fiel É uma coisa boa Eu gosto Porque Eu consigo captar As mensagens Nem, meu irmão E aqui Eu quero quebrar isso, mano Eu não consigo, velho Ah Tá Entendi Tá Onze pessoas Enganadas Ah, vai ficar aparecendo Pra vocês Então a gente Vou ir embora, velho Tchau Espere Vamos aí Bolinha Ah, pra montar Que da hora Boa Eu não sei Pra que isso vai servir Olha o mini kit Desse jogo, mano Tem os células Incríveis Muito bom Certo Se eu entrar lá Por baixo Eu não posso achar Uma forma De parar Aquela coisa Pera aí, brother A gente tá com Filiquíssimo Com o negócio Vai, bolinha Oi Ah, tá Porquinho Ah, entendi Bolinha Chia, era Chico Arremessa Olha a grana Olha a grana É melhor eu me livrar Desse carrinho Antes Vamos, moleque Uh, tô controlando O carrinho Véi Eu já era estacionado Aqui, ó Tá Vambora, vambora Vambora Vai, filho Monta Ah, não Tem que deixar Apertada nesse jogo Não é que nem os outros Tá ligado Que você tinha que ficar Apertando Nesse aqui E aí Bolinha Só vai Nossa, o tamanho Meu Deus Vai, vai, vai Conseguiu 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 Eita, mano Para Eu tô mandando Brother Assim que eu tinha Não, entendeu Vai cair Brother Olha lá Essa parte de frente Aí Tem essa parte Mesmo, galera Aí, pega Ali, já ficou de boa Não, mas Antes passava para Violeto Passava para Uma pá de gente, mano Bem Tudo bem, amor Só tô meio preso Dá pra construir Alguma coisa Pra levar a gente Pra dentro Do escavador Quer dizer Depois que a gente Salvar aquelas pessoas, né Claro, claro Eu vou ficar por aqui, sim Mas vocês precisam Trabalhar juntos Vou te deixar Vai Aí, vou continuar O flash Diz que eu vou Conturar o flash Brother Senão eu não vou Me encontrar lá, velho Já vou dar um fulano Tá Diz que eu vou Conturar o flash Vai Bolinha Tá Segura O louco, moleque Eca Essa coisa tem cheiro Do seu quarto E você também Não, peraí Crianças Parem com isso Tá A gente tem que fazer o flash E chegar aqui Tiago Brother Olha que da hora Vai flecha Toda gente Tá imortal Brother Aquela mulher Claro Peraí Rapidão Eu tenho que ver isso Mas as mecânicas Já estão muito boas Olha lá O carro da polícia A gente passa pelas coisas E automaticamente Destrói Será que só Que vai ser um veículo Do jogo Não vai ser um veículo Só que pegar Fulano Pela cidade Não Não Imagina Eu tô preocupado Contigo Eu sei que você fica bem Eu só vim aqui E pegar uma peça Tá Agora vou sem mais delongas Bora continuar a missão Por aí Eu vou te faltar Aí Tá Fechar Esfera Para cima Ah tá Eita Mexiga Nossa senhora Boa moleque Conjunto senhorinha Agora a carne caminhou na sua cabeça Houve um miniquit Olha lá Vamos precisar de mais desses blocos Para construir alguma coisa Mas salve o resto das pessoas antes As pessoas antes É Pode deixar Tá tudo bem mesmo Roberto Ai caramba Pera aí Rapidão Tem que quebrar Eu aposto que dá para usar os meus poderes Para fazer alguma coisa com eles E salvar aquele motorista de caminhão Tudo vai ser tão legal Quanto aquela volta Que eu dei a Vai Ah tem G Vai Eu acho que já peguei o bastante Vamos te tirar daí senhor Tá Tá E aí E aí Aê Nossa Também dá para ele fazer isso Pera aí Isso Violeta Aqui Segura O que é que ela vai conseguir ir Essa parte aí já é Entendeu Ela não está feia a fome Mas é porque eu vou ter que ter o ouro Se não me alterar Né E até O que é que eu vou ter que estar no campo de força Não me dá dano Fala meu irmão Tá Toma Ai caramba O que é isso Vai se dar mal Já se deu Ah Pera aí Vou congelar ali Os carinha Ele está vindo Toma Aqui gelado Vai Filho Mata Cadê o flecha Olha mano Me matou Quer dizer Me acertou Eu tinha congelado o flecha Sem querer Ah Beleza Eita Vocês viram que tinha um bugado ali Tranquilo 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 Jogou Ixi Agora Só fala o que vai vir Moleque Um carro Veio do nada Eita Que isso Mano Ah Tem que congelar Tá Vai Vai Aí Uuuh Está vindo mais um mini kit Eu gosto Hum Mas Pera aí Galera Ele é um rímero de ajuda Para nós Subir Beleza Vem Pegamos mais um Eu estou bem Não Ele está quebrando Calma Aí filho O gelado salva Mano O gelado aparece nesse filme Com umas horas de surpresa Mano Ajuda demais Estamos quase Só precisamos de mais um Antes de construir Certo É Mas não dá para subir lá Então vai ter que jogar um de nós Pai Tá O que eu vou jogar? Vou jogar flecha? Vambora Não filho Vem aqui Vai Vai Joga Me joga pai Não posso Tá E agora? Ok Esse é o último Estamos prontos Para que? Espera né filho Então eu conseguiria tipo Se eu quisesse jogar violeta também? Não Não conseguiria Não Conseguiria sim Tá Espera Como é que faz? Não Ah Conseguiria Olha lá Aí eu posso jogar ela ali Então eu poderia Pelo menos jogar os dois Ah não Eles não querem Se eu for som Tá ligado Olha o flash O flash é rapidão Olha ele soca também Rapidão Detalho importante Só apertar a bolinha Oi Ih mano Só aperta a bolinha Ele dá logo um dash Muito louco Beleza galera Conseguimos Essa é a primeira fase? Moleque Ganhei Fio Vai Fio Próximo Nossa Mano Ah Que mini game Da hora O que que deu? Uma super coisa Ô louco Mano Quer dizer Que que é isso Sei que é demais Mas eu não sei o que que é Ah entendi É uma serra elétrica Só bora Ó Você consegue cuidar disso Pera 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 fi Olha o tanto de peça agora Véi Pera Ah mano Tô tranquilo Se a gente quebrar aqui Eu acho que a gente recupera Pai Como é que sabia Mas eu já tava ligado Véi Será que eu consigo chegar ali no gelado Vai Vai No gelado Você consegue? Não Não consegue Tudo bem Vai Fio Atrás deles Quero ver Ah mentira Mano A gente vai ter que Eu achei que a gente ia soprar Por algum motivo Não sei Vai 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 senhor Incrível É agora Hora da serra Nossa senhora Vai Vai Sábado Vai Serra o negócio No meio Nossa mano E o raio de gelo ainda tá lá A mãe aparece no nada né Também Nossa mano O negócio todo cheio de gelo Todo cheio de gelo Tipo cuida aí Entendeu Palabra Finalmente a família completa Véi Aê Nem deram né Eu quero bater nisso Calma aí Não Sei louco Bota com sua filha Oxi Nossa mano O negócio dá um dash Véi Ui Desce Uma ponte Tá Pera aí Eu preciso pegar a peça Tô quase no Excelsior All right Vai Pra lá Fia Agora deu Agora deu E aí gente Bora O flash vai rapidão Velho E aí filhão Já morreu Tá ligado né Nossa mano Que isso Vai expulgir ali o negócio Vai O louco já tava Já tava Com as estrelas na cabeça Mano Ai Quero ver o do flash Caraca Que louco Ai Vixe Parem de jogar carvão aí Ou vão superaquecer o motor Vocês acham que só que crescem árvores Na verdade o carvão é um material vegetal pré-histórico Parem de ficar me ensinando as coisas Mas você acabou de perguntar velho Olha lá Superaqueceu Parece aquela maquinha lá do flash Será que a gente consegue superaquecer o motor O que eu tenho que fazer agora eu nem sei Tem que Debrar isso aqui Tem que pegar O que é branco Tem que pegar o nosso Passa do caramba Tá Alright Chegando aqui A gente pega isso aqui Isso aqui E assim A gente quebra isso Porque tá brilhando né Calma Não tem como subir ali antes Tem Tem sim Tem sim Cadê o seu incrível Pegue o flash Porque é o popular A gente favorito Dos incríveis Vamos Subiu Chegou aqui Véi Quebrou tudo E aí rapaziada Como é que tá brother Vai filhão Nossa Super ataque Vai Você ferrou brother Você ferrou muito Bloco dourado Fremiado Bloco Acho que dá pra botar alguma coisa O que dá Nossa Olha a velocidade do cara Nossa Que inteligente Dá pra entrar aqui brother É né Mais ou menos Não Vamos lá Deixa eu ver Beleza Deu certo E aí mano Deve ser a coisa lá de baixo Que tem que conseguir primeiro né Cadê Vamos pra ele Violeta Não Nesse caso aqui não dá né Mas só segura com os carros Porque eu sei que é Violeta mano É a voz trinta da folhinha né Minha vida Vamos levar esse carrinho pro elevador Cuidado Pouso esse maquinário Vai 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 Beleza Oxe filha Não velho Violeta Temos que ligar ao elevador Pode deixar mãe Já foi Leque E aí Ah tá Atendi Ah tem água Bora Não consigo correr rápido Bastante pra carregar ele Não tô Tranquilo O grande flecha seria útil Seria 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 Grande ajuda Tá Tinha Essa é a fonte de energia do elevador Pinta que é um combo de força Vi Talvez isso faça ele se mexer Bolinha Nossa senhora mano O grande flecha foi muito útil Ah entendi Vai bora 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 Moleque deu certo mano Vem uma rampa ali De onde eu posso jogar um de vocês Tá vambora 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 Vamos jogar A outra né Pelo amor de Deus Vamos jogar Só que ele desposa Aqui Vambora Vambora Oh mamãe Desculpa Pera aí Pera aí Ah sim mano Vambora Chegou Agora joga o cavão Para super aquecê-lo Vai sim Você consegue Nossa não Que isso Ok pessoal Espera aí Ae brother Tá rolando hein Tá rolando hein Pera aí Pera aí Foi Moleque Era só esse que tava Deu um carrinho de pervão A gente solucionou o mistério A gente solucionou o mistério Tá aquecendo Vamos Quebra Quebra Não tá funcionando Estamos quase sem ver Queremos que puxar aquele desligador pra baixo Isso vai soprar o motor Pensemente Soprar o motor Todas esses caras tão fazendo desistir tudo Ó Pra ter uma cidade É isso que eu gosto de desistir mesmo Eles não desistam Até conseguirem o objetivo deles A cidade pode estar toda quebrada Eles podem dar a volta no mundo Como tá todo quebrado Mas eles não desistiram É isso que eu gosto deles Determinação Determinação Certo Opa E aí Que é isso 4 de 5 4 de 5 Ah moleque 2 minikits Vai tirando comigo Toma isso aí Toma isso aqui também Eu consigo fazer super golpe? Não consigo São só momentos específicos Super ataque Vamos ver Ela vai girar toda Parece sendo um fidget spinner Fidget spinner Gostei hein brother Essa aí eu gostei Ô Yuleta Sai daí Eu pego aquilo E aí dá pra você subir até o respirador Ah tranquilo Tranquilo O senhor incrível mata um golpe Vem aqui moleque Morre Ele morreu Nossa Mano Olha Tá Alright Vou chegar assim Aqui tem que apertar Não tem que segurar Entendeu? Então quando é tocar Você tem que ficar tocando O botão Quando é segurar Você tem que ficar Ai tá Pelo De ângulo Brother Vamos embora Tá É pra quebrar isso aqui né Eu acho que é Mas eu não tenho Pura certeza Tá Tem que chamar Mesmo mulher aqui Ó Tá Chegou Chegou Olha a lindeza Vai brother Nossa calma Vamos Tá lembra dessa parte do filme hein Ela se desdabra toda Coitada Não é tipo infinito Entendeu? Ela tem o poder Mas é infinito Acontece né Se fosse infinito Até eu brother Eu queria Eita Eu dou licença Eu dei que isso acontece Se não tem o poder Eu vou jogar a gente certo Tá ligado? Foi 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 Nossa senhora Vai explodir Ele lá com o Zezé Pai Aconteceu uma outra coisinha Hoje Com o garoto E a minha máscara Parado Saí Vixi A polícia chegou Agora azedou Agora azedou demais Mas nessa parte O gelado não tava Mano Nessa parte O gelado Não estava Enfraquecido Nossa mano É um jornal Velho Páginas Finanças Páginas de finanças Ah Willinkids Nossa Só duas partes do carro Ah Senhor incrível Mulher elástica Violeta e flecha 113 personagens Meu Deus do céu Beleza galera Mas é o seguinte Eu vou continuar aqui a história com vocês No próximo episódio De Lego Os incríveis galera Então espero que vocês tenham gostado dessa nova série Avaliem, curta, compartilhem Se inscrevam no canal Ativim As notificações E não esqueçam de dar o seu mega like Porque é extremamente importante Para mim Falou? Então é isso galera Valeu Obrigado Uuuuuh Tchau 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 Tchau